Hoje o dia começou cedo, saímos de Kigali, 6 horas da manhã. Kigali é a maior cidade e também a capital de Ruanda. E depois que a gente chega aqui na região, no aeroporto de Kameng, a gente chega nessa área que é a floresta de Yungue. A floresta tropical de Yungue é uma das mais bem preservadas da África. Fica em uma região de clima ameno, sem aquele calorão típico do continente. Região montanhosa, que é conhecida como a Suíça da África. Olha que agradável esse lugar. Álvaro Garneiro está hospedado em um hotel cinco estrelas, construído há menos de um ano. Uma construção encravada no meio da floresta. A integração é tão grande com a natureza que o hotel promove passeios pela montanha atrás dos chimpanzés selvagens. Aqueles mesmos que o Álvaro conheceu há algumas semanas. É muito detalhe e é muito bonito e muito elegante. Olha que área linda. Você vê aqui, parece que é um precipício. Você chega aqui, você vê que tem uma mata. Nós estamos a quase dois metros de altura. Uma mata infinita, alta, muito verde. Tanto luxo e conforto que custam em média sete mil reais a diária por pessoa. Um lugar com um conceito diferente quando o assunto é alimentação. É um hotel que não tem cardápio. Ou seja, o menu é montado de acordo com a preferência e as necessidades de cada hóspede. Quem comanda a cozinha por ali é o chefe Justin, que passeia com Álvaro pela horta orgânica do hotel. E o que ele não tem aqui, ele compra da comunidade local. E olha que inspiração não faltou para o chefe Justin. Ele trabalhou com um dos melhores chefes do mundo. Chama Gordon Ramsay. Foram dois anos de trabalho lado a lado com o chefe britânico Gordon Ramsay. Que além de ser dos mais premiados do mundo, tem fama de ser nervoso. Mas essa influência o Justin não teve. Ele segue calminho, calminho. Até quando Álvaro escolhe alguns ingredientes da horta e propõe um desafio. Vamos ver o que ele vai preparar de supetão para a gente. A explosão do Álvaro. Nossa. Eu vou lá para o deck, naquela vista maravilhosa, e vou esperar ele trazer a minha salada que a gente acabou de pegar ali no jardim. Na horta. Olha lá. Nossa. Olha o que ele fez. Espetáculo. Uma salada de beterraba com brócolis, além de outros legumes e vegetais colhidos ali mesmo. Eu vou chamar ele aqui e vou dar um beijo nele. Nossa, que delícia. O lugar montanhoso tem viradas de clima constantes. Em poucos minutos, o tempo fecha e a chuva cai forte. Há dez minutos aqui do hotel tem um vilarejo chamado Kisakura. A gente vai entender um pouco dos costumes locais, da cultura e dos esforços que esse povo teve na reconstrução desse país. A cantoria e a dança dos moradores na vila da Jikaçura deixam qualquer um animado. Olha lá que bacana. É sempre uma surpresa boa. Assim que os visitantes chegam, o pessoal da vila já vai para o fogo. Vem um preparo curioso por aí. Que só é possível graças ao chamado sorgo. O sorgo é o quinto cereal mais produzido no mundo. Ficando atrás apenas do trigo, do arroz, do milho e da cevada. Essa semente, sorgo, muito usada nos Estados Unidos, é um tipo de trigo que usa na fermentação. Ela está amassando a banana com o capim para tirar o suco da banana. Aqui o suco da banana vai misturar com aquela semente que vai fermentar esse suco que vai gerar a cerveja da banana. A produção é artesanal, à mão mesmo. Que bacana isso. Fora que é bonito de ver fazendo. O suco é reservado. E a moça começa a espremer o sorgo que acabou de sair do fogo. Ela vai fazer a farinha desse sorgo. Olha aqui, uma pedra com outra pedra. A mistura do suco de banana com sorgo triturado agora vai descansar por três dias. Ali vai acontecer a fermentação da cerveja. Eles fecham esse recipiente, colocam a casca, o capim, um monte de folha de banana. Porque quanto mais quente, menos circulação de ar tiver aqui, mais rápido o suco da banana vai ser fermentado e vai virar a cerveja. Depois de três dias, ele já tinha uma amostra ali, sai a cerveja de banana. Ela tem uma cor mais escura, cor de caramela, um marrom. O teor alcoólico da cerveja de banana é de 7%. Maior do que as cervejas comuns, cujo índice fica em 4,5%. Gostei da experiência. Não sabia que existia cerveja de banana e muito menos do jeito que eles faziam aqui, com essa semente de sorgo. E é ali, no meio da exuberância da mata de Ruanda, que Álvaro vai experimentar um dos maiores produtos de exportação do país. Mas antes vai ter que colher. Vocês estão vendo que eu estou com uma cesta aqui atrás e com a minha amiga. Essa plantação aqui, nós vamos colher só as folhinhas que estão aqui em cima. E essas folhinhas de chá, elas dão três tipos de chá. O verde, o branco e o preto. A plantação fica a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar. Abaixo disso, o chá, essa planta aqui, não cresce. Quando cheio, o cesto nas costas pode pesar até 5 quilos. Para enchê-lo, é preciso ter boa pontaria. É difícil acertar mesmo. Sou meio travado. Vamos lá. Ok, ela está rindo aqui. Deixa eu acerto aqui. É bom? Vamos ver se eu tenho aqui. Bom? Ah! A plantação fica dentro do hotel, mas traz benefícios para quem vive nas redondezas também. O pessoal da comunidade vem, colhe e leva aqui para uma fábrica de chá. E o dinheiro fica para as pessoas que colheram, não para o hotel. Então, isso é um tipo de um trabalho social que eles ajudam aqui a comunidade. E os melhores chás do mundo são da Sri Lanka, da Índia e do Quênia. Do Quênia, vem daqui. A experiência só é completa na sala de infusões, quando as plantinhas viram o tão famoso chá de Ruanda. Esse chá é uma delícia. Gostei muito desse aqui, para te falar a verdade. Comer uma aula boa. Experiência. Inusitada, diferente. E um bom chá. Aqui a 2 mil metros de altura. Nesse país que eu sempre quis visitar. Ruanda. E um bom chá. E um bom chá. E um bom chá. E um bom chá. E um bom chá.